Este acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira na Avenida Tupi, no bairro Cristo Rei, zona sul de Pato Branco. A motociclista acabou colidindo na traseira de um veículo. Na queda, sofreu ferimentos leves e foi encaminhada à unidade de pronto atendimento 24 horas de Pato Branco pelo SAMU. Um agente do Depatran controlou o trânsito durante a ocorrência.